O que eu vou ficar sem carinho Logo agora que eu te amo demais Você vem pedir pra me deixar em paz Pra te esquecer, seguir o meu caminho Diz pra mim o que é que está acontecendo Você tá feliz, mas eu estou sofrendo Onde plantei flores, só flor e espinhos Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Pra fazer te dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Pra fazer te dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Ah, é tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Ah, como é que eu vou viver assim Tão longe de você, estou sofrendo Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Pra fazer te dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Pra fazer te dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Ah, é tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Ah, como é que eu vou viver assim Tão longe de você, estou sofrendo Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Pra fazer te dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Amor e carinho como eu sempre sonhei Tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Pra fazer te dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Dá pra gente dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Dá pra gente dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Será que você já perdeu? Quem gostar mais alto vai dar um peixe no seu ouvido Tá tudo bem, tá tudo normal Você deve ter outra pessoa legal Dá pra gente dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Tá tudo bem Dá pra gente dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Amor e carinho como eu só estou dando Aí você já sneaking era volume falan aqui Tepaw думaria Amor e carinho como você disse E aí Obrigado.